Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, seja muito bem-vinda, começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Marques. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou o Caramelo. E hoje a gente tem um convidado especial, um convidado que, além de partilhar a tarefa da divulgação científica, ele também compartilha um pouco da podosfera com a gente. Seja muito bem-vindo, Altaí. Obrigado! Aê! Então a gente está aqui com o Altaí de Souza, um membro da podosfera que tem um podcast sensacional de divulgação científica, que é o Naruhodo. Mas antes da gente falar do Naruhodo e falar a nossa pauta, você quer se apresentar um pouquinho, Altaí, por favor? Beleza. Então, meu nome é Altaí de Souza, eu sou psicólogo, não sei por que me chamaram aqui entre os biólogos, porque eu sou psicólogo, mas, brincadeira, eu gosto bastante da área biológica. Inclusive, para quem não sabe, a psicologia na USP, ela é da área de biológicas, então tem uma convergência muito grande. Eu tenho um podcast junto com Ken Fujioka, que foi o criador do Naruhodo, que é um podcast onde pessoas mandam perguntas aleatórias quaisquer e a gente tenta responder. É basicamente isso. E ele tem uma proposta de ser mais curto, no máximo de meia hora, exatamente para introduzir as pessoas à podosfera. A ideia é cooptar cada vez mais pessoas para a podosfera mais séria, com podcasts mais sérios como esse. O nosso é bem da zoeira. E esse é um propósito legal dele. Aí, eu não sei se vocês querem que eu fale de formação, essas coisas. Pode falar, fala sobre mim daí, o que você gosta. É, então, além da lorota profissional, assim, as pessoas gostam de títulos, né, é irrelevante. Mas, enfim, eu fiz psicologia. É, meu apelido na psico, na graduação era padre. Eu fiz psicologia aqui na USP, mestrado e doutorado em psicologia experimental. Terminei o doutorado em 2010, janeiro de 2010. Aí, eu fiz pós-doutorado na Universidade Federal do ABC. Na época, era em engenharia da informação. Caraca! Foi um dos primeiros pós-docs da Federal do ABC, quando ela foi inaugurada ali. Ela foi inaugurada um pouco antes, com o professor João Sato, que é um estatífico. E, depois, eu fiz um outro pós-doc na Universidade de Toronto, aí em psicologia mesmo, passei um tempo lá, e voltei na Unifesp. Então, eu sou professor da Escola Paulista de Medicina, especificamente do Departamento de Psicobiologia, e aí eu tenho uma linha de pesquisa em Neurofisiologia do Sono. Então, muito naruhodo a gente fala sobre sono, né? Vão ter, vai aparecer outros podcasts também, colegas nossos aqui de divulgação, onde eu vou falar sobre ritmo biológico, com professores aqui da Bill também. Eu tô dando um spoiler, depois mais pra frente vocês vão ver. Mas deve sair daqui a algumas semanas, então vocês já vão saber até esse episódio estar no ar. Além disso, eu dou aula na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, de estatística, de métodos quantitativos, e eu tenho a linha de pesquisa em sono. Na USP, eu colaboro com um laboratório na ECA, que é o Centro de Comunicação e Ciências Cognitivas, com o professor Lela Eba. A gente tem um laboratório junto. E eu tenho uma disciplina também na psicologia da USP, na pós-graduação, chamada Julgamento, Decisão e Escolha, junto com dois professores, que é o Marcelo Bevenuti, da psicologia experimental, e o José Siqueira. Então, o legal da psicologia é que você pode aplicar em muitas áreas, principalmente em áreas onde ela não é necessária. Então, isso torna ela muito flexível. Eu sempre falo isso no Aruhodo, que a graduação em psicologia é muito ruim. Ela é ideologicamente muito mal construída. Então, ela acaba limitando os alunos de mandarem um louco, basicamente. Então, eu senti isso, eu comecei a aproveitar muito mais isso quando eu acabei o doutorado. Eu sempre lembro da minha orientadora, a Ema Ota, foi diretora da Psico, que ela falava o seguinte, eu estava no final do doutorado, no último mês, eu estava pensando, será que eu faço pós-doc ou não? Ela virou para mim e falou, se você quiser, você pode fazer pós-doc, mas não aqui. Eu quero que você vaze. Tipo, ela realmente me expulsou da USP. Vai fazer outra coisa, você que vai crescer mais em outro lugar. Eu estou assim com o meu mestrado atualmente. É, então, e foi a melhor, assim, na hora você se sente meio mal, né? Mas foi a melhor coisa que ela podia ter feito comigo, sou imensamente grato, eu realmente evoluí muito e considero as pessoas que estudam na USP muito tempo, saia da USP, vai virar gente, vai viver em outro lugar, sabe? E depois você volta, eventualmente ou não, enfim, né? Legal. Nossa, já deu aquela destabilizada aí. Olha, eu vou pegar meu vira-tempo aqui, voltar uns dois anos e ver se eu vou fazer mestrado em outro lugar. Não, não, eu acabo o mestrado, né? Acabo. Eu estou administrando uma crise, só um segundinho que eu já volto o programa. Eu terminei uma graduação, então estou suave. Eu estou terminando. Eles estão em vias de defender o meu mestrado. Eu nem qualifiquei ainda. Ainda há tempo. É só você deixar dar tudo errado na qualificação, cara. Nunca fiquei tão orgulhoso de não ter me graduado. Eu posso dar até uma... Posso até justificar agora a minha falha iminente. Estou se aproximando? Não, mas termina direito a sua falha, vai. Falha direito. Falar que o Altaí mandou... No meio da qualificação, eu vou falar, olha, então... Não, muita gente pôs a culpa em mim. Eu já desisti do meu doutorado por causa do Altaí e tal. Eu não me sinto mal, porque a pessoa está muito mais feliz hoje. Eu não me sinto mal. É, sai da bolha, tá? É, exato. Bom, aproveitando para falar um pouco do Naruhodo, acho que é legal... Se porventura alguém está ouvindo esse podcast, esse episódio, não conhece o Naruhodo, vá conhecer. Eu comecei o Naruhodo... Ele devia estar lá pelo episódio 30, se não me engano. Mas eu comecei o episódio 1. E eu lembro que dois episódios no começo que me marcaram bastante foi o 1 e o 6. O 1 era sobre se camomila, o chá de camomila acalmava mesmo. E o 6 era se mulheres que vivem juntas ou voulam juntas. E foi um tema que rendeu muitas discussões com muitas amigas. E eu não vou dar resposta. Então, você vai lá ouvir o episódio 6. É curtinho, é curtinho. É curtinho, é. Vale a pena. É curtinho, ele fala. Sim, é legal. Vai lá, é legal, bem legal. E hoje a gente chamou o Altair aqui para discutir um tema bastante complicado, que envolve neurociência, psicologia, biologia, um monte de coisa. E, na verdade, foi uma sugestão de um ouvinte, que é o Daniel Nakamura. Ele enviou uma mensagem para a gente, na qual ele disse o seguinte. Gostaria de sugerir que vocês realizassem um episódio sobre o que é consciência, relacionando isso a outros animais. Se pudessem trazer alguém que entende do assunto, seria top. Então, fica nosso agradecimento para o Daniel. E quem quiser enviar mais perguntas, fique à vontade. E a gente trouxe alguém que entende do assunto, então o episódio vai ser muito top. Top! E o nosso tema é exatamente esse. O que é consciência? Mas aí, antes da gente ir para a pauta do episódio, vamos dar os nossos famosos recadinhos iniciais? Exatamente. Você aí que está escutando a gente, caso você queira entrar em contato com a gente, mandar algum e-mail com suas dúvidas, angústias, perguntando se as mulheres ovulam junto quando moram juntas, você pode enviar para o nosso e-mail, contato arroba alociencia.com.br Ou, então, entrar nas nossas redes sociais do Facebook, Twitter, Instagram e, inclusive, estamos no YouTube. Tudo isso é barra alociencia, você vai achar a gente lá facilmente. Exato. E para falar com a gente também, além do e-mail que o Lucas falou, tem o famoso aplicativo de mensagem instantânea no 11 94887 0901. Qual o problema de falar o WhatsApp? Nenhuma. Se eu estou falando o Facebook, o Instagram aqui, não pode... É, manda um zap aí. Manda um zap. Mas é que a gente tem o Telegram também. Tudo bem, fala os dois. Pronto, agora falando. Isso porque os patrocinadores, eles ficam bravos. Eles ficam bravos. Ali atrás, eles são concorrentes. Porque se falar o WhatsApp primeiro, eles falam... Ah, então, essa fileira de engravatados atrás dele, agora eu entendi. Na verdade, isso daí é o governo. E para quem quiser contribuir, quiser, puder, contribuir financeiramente no nosso projeto, entra nas plataformas de contribuição financeira que a gente tem, que é o apoia.se barra lociência e o patreon.com barra lociência. E para você que não tem interesse ou não pode contribuir financeiramente, você ajuda demais o podcast fazendo aquela divulgação para um amigo, para uma amiga, para os pais, para a família toda, sobre aquele episódio que você acha que um amigo vai curtir, manda para a pessoa, para o WhatsApp, manda no Bom Dia da Família. E não esquece de avaliar a gente no iTunes e nos agregadores de podcast, porque isso ajuda bastante o Alociência a crescer. Mas dinheiro também ajuda. Bom, tudo isso e muito mais no nosso site alociência.com.br. Bora para o episódio? Sim, bora. Bora. Bom, então vamos começar. Já que o nosso tema é consciência, para a gente tentar limpar um pouco o terreno, acho que seria legal a gente tentar definir um pouco o que é a consciência, como que filósofos tentaram definir, como que cientistas tentaram definir, até a gente saber mais ou menos do que a gente está falando antes de entrar nas pautas mais complexas. A palavra consciência, na verdade, o que é consciência é uma pergunta ruim, porque não tem resposta. É a mesma coisa perguntar o que é o amor. Então a gente vai ter que mudar o título do episódio. Não, 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 não mude o título, não mude o título, porque exatamente o chamariz é esse. Certo. Beleza. Então, por exemplo, quando você fala o que é amor, o amor não é uma coisa, é um estado. Consciência é um estado, né? Então ele não é um ente, ele não tem um caráter concreto, na verdade. A consciência é um estado. Então, você vê uma pessoa, você percebe a consciência no momento em que a pessoa está em movimento. Então, por exemplo, você pode dar uma definição comportamental do que é a consciência, mas isso não explica o que é. Vou pegar o exemplo do amor. Então, por exemplo, eu posso, sei lá, imagina que você está apaixonado por alguém. Eu posso descrever o seu comportamento. Então, você fica olhando para a pessoa há muito tempo, quando a pessoa não está, você muda o seu estado de ânimo. Isso, está ok, ela faz tudo isso. Essas são descrições comportamentais que conjuntamente geram um estado, que é estar apaixonado. E você estando apaixonado é diferente dele estar apaixonado, de qualquer outra pessoa estar apaixonada. Então, você tem várias descrições comportamentais de um estado, só que esse estado você não consegue acessar. Mas tem um padrão, certo? Tem padrões, tem padrões comportamentais, mas que variam demais. Então, a consciência é uma variação comportamental de um conjunto de estados. É difícil. Está como o amor também. Isso, isso. Tanto é que você descreve o amor de várias formas, por vários efeitos, de várias situações, mas todo mundo sente o que é. Todo mundo sente. Você reconhece quando você está consciente, mas isso não é o que descreve a definição dele. Entendeu? É complicado, é complicado. Por isso que a pergunta sobre o que é consciência é uma pergunta que a ciência abriu mão de procurar. Todo mundo sabe que é mais ou menos um estado que é muito difícil definir o que é, porque na hora que você define, ele deixa de ser. Então, na hora que eu chego para você e digo, ah, você está apaixonado por fulano, você muda seu estado interno. Então, eu não consigo mais saber, eu não consigo rastrear. Essa é a dificuldade do estudo da consciência. Então, atualmente, os estudos de consciência, eles não procuram saber o que é consciência, mas sim como a consciência emerge de outras funções mentais. Então, os estudos atuais de consciência buscam isso. Quais são os condicionantes para a consciência, não o que ela é. Mas fácil explicar com exemplos dela em funcionamento. Isso, exato. Então, eu deixei na descrição, eu dei uma sugestão de um vídeo para você assistir, que o nome do vídeo é Hole in the Wall. Eu recomendo, nessa parte do vídeo, do áudio, pausa, ver o vídeo, porque é um vídeo de um minuto. O vídeo mostra três coisas. Ele mostra, é uma artista que usa uma roda de bicicleta, ela coloca uma bicicleta ao contrário, e ela, no aro da bicicleta, ela coloca um papel recortado, com padrões, né? E aí ela começa a girar a roda. Então, inicialmente, com a roda parada, você tem dois estados, duas coisas, que é a roda, o aro físico, e o papel. E aí, quando você vê os desenhos no papel, você vê de forma estática e pronto. A partir do momento que você coloca a roda em movimento, a relação entre o aro e o papel gera um movimento, e isso gera uma ilusão perceptual. Então, parece que os bichinhos, que estão recortados no papel, estão mexendo. Isso é uma metáfora, na verdade, do que seria a consciência. A consciência emerge da junção entre um aro de bicicleta, que é o seu cérebro, e um papel recortado, que é a sua história de aprendizado durante sua vida. Isso gera a consciência. E os dois têm que estar em funcionamento, e surge, emerge, emerge uma coisa nova. Ou seja, tem um aspecto biológico, aspectos sociais, com aprendizado, com tudo isso, vai emergir no processo que a gente chama de consciência. Então, a consciência, agora indo para uma definição um pouquinho mais próxima, mostrando que é um estado, a consciência é um epifenômeno do cérebro. Ela é um epifenômeno. Só que se eu falar disso de cara, você vai pegar isso como uma definição e não vai entender. Então, as pessoas têm dificuldade de entender o que é um epifenômeno. Não é igual, não é igual. Na biologia, você tem o fenômeno de ex-adaptação. Sabe? Que você pega propriedades que são usadas com um certo sucesso evolutivo, e são cooptadas para outras coisas. Sim, não é para voar. Por exemplo, isso, tem vários exemplos em biologia. A consciência é isso. Ela não é uma ex-adaptação, mas ela é algo que surgiu por acaso de outros processos adaptativos. Legal. Então, podia ter surgido um outro tipo de consciência? Podia não ter surgido a consciência? Podia. A consciência é um acaso. Legal. Isso é um acaso. Assim como tudo na vida, né? Isso, é. Mas é um acaso muito casual mesmo. E aí, indo para a palavra consciência, a palavra do latim mesmo, ela quer dizer consciência. Então, é você perceber junto. O prefixo com e ciência. Então, é perceber junto. Quando você é consciente de você mesmo, automaticamente surgem duas pessoas. Que é você e a percepção de você mesmo. Então, sempre tem duas pessoas. Na verdade, tem uma terceira. Sempre tem uma terceira também. No início, tem essas duas pessoas. Que é você e o mundo. Então, eu e, na verdade, você sabe que você é você quando o mundo age sobre você. Então, pensa uma criança pequena, né? Ela começa a perceber que ela não pode ir em qualquer lugar. Ela não pode enfiar o dedo na tomada. Ela não pode se jogar dos lugares. Então, o corpo dela é meio que a divisão inicial entre ela e o mundo. Inicialmente. Ela não percebe isso desde o começo. Isso. Ela não tem a consciência da consciência. Mas ela tem essa consciência física de ação. Como animais têm, enfim. O animal sabe que não pode ir ali. Ele não precisa saber que não pode ir ali para não ir ali. Mas, com o processo de desenvolvimento, emerge esse terceiro. Que é essa ilusão da roda de bicicleta. Que idade, mais ou menos, tem isso? Sete anos. Segundo o Piaget, a noção do real começa a surgir aos sete anos. Então, você tem que ter sete anos de preparação, de vivência, para o surgimento desse terceiro, que é a metaconsciência. Que é a percepção de você mesmo. Então, na verdade, você tem esses três. Que é o que você é, esse outro que percebe o você mesmo, e o que você acha que você é. Caraca! Tipo, se eu acho que eu sou um podcaster que fala sobre ciência, eu estou enganado. Em parte, sim. Em parte, sim. O melhor jeito de descrever isso, por exemplo, eu peço para você fazer uma redação sobre você mesmo. Descreve o que você acha que você é. Você descreve. Aí eu peço para o Marx fazer a mesma coisa. Sobre você. Você vai ver que tem umas disparidades. E vão ter coisas... Nossa, eu nunca pensei que eu podia ser assim. Aí você pergunta para ele. Mas por que você acha que eu sou assim? Isso vai te retroalimentar o seu processo. Isso é como se mudasse a velocidade da sua roda. Ou gerasse um papelzinho um pouquinho diferente, um corte diferente e tal. Então, você é sempre retroalimentado pelo mundo. Que louco. Então, a metaconsciência dele vai acabar sendo alterada pela experiência que ele teve com a minha opinião dele. Constantemente. Todo dia. Todo dia. E isso é alimentado por um sistema de memória. A memória é uma base para a consciência. E, sobretudo, a memória autobiográfica. Então, como você sabe que você é você mesmo? Isso não é trivial. É eu, por conta própria, também a opinião dos outros. Isso. Então, você é um ser em movimento. Assim, muitas áreas do conhecimento, sobretudo... Eu não gosto de falar áreas de humanas, porque é tudo uma área só. Mas muitas áreas, principalmente fenomenologia, explora isso. O Sartre fala muito disso. Que você é o que é em si mesmo. Então, você é o que é em si mesmo. São três entes. Então, várias áreas do conhecimento exploram essa questão dessa tríade. A psicanálise fala muito disso. Pega mesmo o aparelho psíquico clássico do Freud. Na primeira tópica do Freud. Que é o idio, o ego, o superego. Depois houve mudanças na estruturação desses. Tevem três tópicas. Mas esses três entes refletem essas três partes. Esses três eus. que, com o tempo, uma das críticas positivas à psicanálise na época é que a ideia de aparelho psíquico não tinha uma teoria sobre o substrato dela em questões biológicas. Então, tudo bem. Tem o idio, o ego, o superego. Mas existe no seu cérebro o idio, o superego? Não. Não existe. Tem uma estrutura ali que fala aqui está seu ego, aqui está... Não, se você faz isso você não entendeu a psicanálise. Então, o aparelho psíquico é uma metáfora das suas funções cognitivas. É uma explicação comportamental. É igual eu explicar que você está amando alguém eu falar que o seu ego está reagindo. Não. Com o tempo, hoje em dia, a gente já tem teorias mais robustas que não... Elas falseiam em parte a psicanálise mas também ajudam a reforçar outros aspectos da psicanálise. Que é teorias que buscam as bases biológicas, as causas materiais e formais para a consciência. Então, só voltando desse preâmbulo bem grande, falando um pouco do histórico das definições de consciência. E vocês vão reparar que as definições são todas comportamentais. Então, por exemplo, você tem umas definições... O John Locke. As primeiras definições são bem da área de humanas mesmo. O John Locke, em 1690, ele falava que consciência era a percepção que passava na sua própria mente. Então, é uma coisa bem descritiva. Mas isso não é consciência, é só uma descrição comportamental. É uma constatação do que eu estou percebendo. É uma descrição comportamental. Essa parede é verde. Não é consciência por si só. Não é uma definição. Certo. Aí, logo depois, a primeira edição da enciclopédia, do Diderot e do D'Alembert, em 1753, a definição de consciência segundo a enciclopédia era uma opinião ou um sentimento sobre o que você está fazendo. Isso é a consciência. Já deixa um pouco mais complexo, porque eu pensando sobre eu mesmo. Isso. Mas ainda continua uma descrição comportamental. Então, ainda não explica. O Descartes, na mesma época, ele foi um pouquinho melhor. O Descartes fala que a consciência é um testemunho interno de você mesmo. Interno. Já é diferente. Isso. Já tem uma coisa interna. Não é uma coisa do seu espírito. Ele foi o primeiro que, apesar dele ser extremamente dualista, ele foi o primeiro que falou que a consciência é uma ligação entre a mente e o corpo. Mas essa separação ainda abria margem para uma série de equívocos no entendimento dessa interação mente-corpo. Com certeza. Porque até quando eu estava estudando para a pauta, eu percebi que muitos argumentos que apelam para o divino e para coisas mais metafísicas ou imateriais usam a estruturação de mente e corpo como coisas separadas porque aí o corpo, você tem algo que é mensurável. Então, você pesa x quilos, você mede x metros e tal. Mas na sua mente você não mede as coisas. Você não sabe quanto pesa o amor que você sente. Vamos continuar no exemplo do amor. Então, essa separação ela dá margem para um argumento da mente como algo completamente etéreo. Isso. E não é. Exatamente essa analogia da roda de bicicleta é boa. Ela emerge do movimento. A consciência é algo emergente do cérebro. É um processo emergente da organização das estruturas cognitivas e fisiológicas. Ela é uma consequência de um aparato em funcionamento basicamente. Exato. Mas o Piaget junto com outros caras são contribuidores para teorias da consciência. O Piaget não se preocupou diretamente com isso. Ele se preocupou com a noção do real. Então, só para dar uma definição melhor, hoje em dia as teorias mais atuais de consciência dividem a consciência em três níveis. Então, consciência não é uma coisa só. São três. Assim como as vozes. O primeiro nível de consciência é chamado consciência funcional. A consciência funcional é quando... Se você tem um cérebro, você tem um sistema que organiza informação. Isso já é uma consciência. consciência funcional Então, a partir de um, sei lá, de uma planária, você já pode supor que a planária tem esse nível de consciência. Um computador tem isso? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Se você partir dessa premissa, computadores têm consciência funcional. Porque tem um sistema que organiza funções. Mas essa consciência não é consciente de si mesmo. É só um sistema que organiza as coisas. O problema é que as pessoas pegam isso com outro contexto. Mas consciência funcional é... Se você tem um sistema que organiza funções e as funções operam em função disso, tudo bem. É o sistema nervoso. Então, se você pega no seu cérebro, por exemplo, o tálamo. Só o tálamo. O tálamo organiza função respiratória, função pulmonar, algumas coisas de movimento. É isso. É a consciência funcional. Com o desenvolvimento, aí lembra da roda, a roda e o papel. Com o seu desenvolvimento ao longo da vida, esse papel vai gerando formas. Essas formas vão sendo cooptadas por outras áreas cerebrais. E aí gera a teoria da mente. Então, a teoria da mente é a capacidade de você discriminar você do outro. Mas isso não quer dizer que você percebe isso. Então, por exemplo, quando eu tô andando numa rua e eu vejo uma sombra, eu me assusto e isso mostra que eu tenho teoria da mente. Porque eu percebi que aquela sombra não sou eu. Legal. Entendeu? Eu não preciso estar consciente disso. Muitos animais têm teoria da mente. Muitos. Muitos. Não é um. É muitos. É a capacidade de reconhecer o outro e assim. Como sendo diferente de você. Ah, tá. Então, eu reconheço um predador. Eu fujo. Isso é extremamente importante, né? É, teoria da mente. É altamente adaptativo. É altamente espalhado em várias espécies e tal. Mas não de si mesmo. Como assim? Que nem, como dizem, se reconhecer no espelho, por exemplo. Não, não. Isso não é indicação de teoria da mente. Tá. Né? Por muito tempo usavam como teste de teoria da mente, mas não necessariamente. Mas diferenciar o mundo de você. Isso. Tá. É, então eu vejo alguma coisa e... Não, aquilo não sou eu. Uhum. Tá. Então, por exemplo, um cachorro se assustar quando ele olha no espelho, ele reconhece que é um outro cachorro. Sim. Rosna, né? Alguma coisa assim, já é um indicador de teoria da mente. Certo. Né? Tem uns experimentos muito legais com uma aranha, miudinha, parece aquelas arinhas de banheiro, que chama Porsche. É uma aranha bem miudinha. Essa aranha come outras aranhas. Inclusive outras Porsche. Que comem elas. Então imagina, ele tem uns experimentos sensacionais que mostram um planejamento. Eu vou ficar aqui porque eu sei que a outra aranha vai passar ali pra eu dar o bote nela. Uhum. E você tem vários esquemas. O que o outro tá pensando, mas se ele pensar isso, eu também vou pensar aquilo. Um xadrez, assim. É, um xadrez mesmo. E isso é claramente teoria da mente. E uma coisa muito importante é que você não precisa ter um cérebro grande pra ter teoria da mente. Você só precisa ter uma boa conectividade entre as funções, né? Entre os neurônios pra ter teoria da mente. Mas não precisa ser grande. Não precisa ter muito neurônio. Nossa, uma aranha tem teoria da mente. Essa Porsche é um exemplo. Você pode procurar vídeos dela. É uma branquinha peludinha? Não. Ela é super fofinha, na verdade. Ela é muito bonitinha quando você vê, Ti. Se você colocar Porsche, Spider, você vê vários videozinhos dela. Ela é bem miudinha. Nossa. E aí a última fase é a metaconsciência. Então, a metaconsciência é você gerar um observador dessa situação. Então, você tem você, o outro e o observador. Que é a sua voz da sua cabeça, que é a sua capacidade de refletir sobre a sua condição. E aí você, por exemplo, em que candidato eu voto? Em que lugar eu vou viajar? Esse tipo de coisa é exercício da metaconsciência. Pra você pensar por uma metáfora mais própria ainda, você pode pensar a metaconsciência como CEO de uma empresa. Imagina que você é o presidente de uma empresa. Uma empresa tem 2 mil funcionários. Você é o presidente. Você sabe o que a Mariazinha do café está fazendo? Você não tem como saber a vida dos 2 mil funcionários. O que você recebe dos funcionários para tomar decisões gerenciais? Tipo, ó, está limpo ali, a cafeteria está limpa. Então, esse tipo de informação que eu tenho. Você só vai descobrir quando você passar por lá. Mas, normalmente, um CEO de uma empresa ele trabalha por relatórios. Ele não vai visitar todas as áreas todo o tempo. Então, ele trabalha por relatórios trazidos por outras áreas. Então, você recebe relatórios de você mesmo. Então, você não sabe como você funciona. Você tem um relatório que é uma extração. Que é só uma parte. Então, a gente usa muito em RH isso. Quanto mais alto na cadeia hierárquica você está numa empresa, menos você sabe sobre o que acontece. Menos noção dos processos. Exato. Que explica muita coisa. Muita coisa. Caraca. E isso explica o processo de emergência. Tem um vídeo do Kurgessatus que você tem que assistir. Sensacional. Saiu recentemente. Link no post? Link no post, isso. Que mostra a ideia de emergência. Então, por exemplo, o mesmo processo de emergência de criação da consciência que você vê em pessoa, num indivíduo, por desenvolvimento cognitivo, você vê em empresas. Quando você coloca várias pessoas numa mesma empresa, emerge uma consciência de empresa. Como fosse um ser. Como se fosse um ente. Um ente. Quando ela se põe em movimento, você cria a ideia de identidade de empresa. Tipo uma colônia de formigueiro também. Exato. Exato. É um outro princípio de emergência. Nossa. Então, e esse princípio de emergência que é o que alimenta essa teoria da Gestalt, por exemplo, que a metaconsciência funcional é o tálamo, principalmente. A teoria da mente tem umas áreas específicas. Córtex pré-frontal, ventromedial. Uma área pra isso. A parte da frente do cérebro. Tem um outro que é o precúnio. O precúnio fica sempre do lado direito, é no meio da sua cabeça, do lado direito. Certo, mas você tá falando o que que tem em ele? Essas áreas cerebrais são as mais relacionadas com a teoria da mente. Então, por exemplo, pessoas que têm essa lesão, elas têm, em algumas dessas áreas, tem um fenômeno chamado despersonalização. Que você verifica, por exemplo, em pessoas que têm Alzheimer. Quando a pessoa tem Alzheimer, de repente ela tá na rua, quem sou eu? O que que eu tô fazendo? Por que que eu tô com essa roupa? Ai, meu Deus. Tipo, ela buga, sabe? Dá uma pane. Então, essas áreas são relacionadas com a teoria da mente, mas a metaconsciência não tem uma área específica. Ela é resultado do cérebro todo. Ela é processo. Se eu faço um exame daqueles, como é o nome? Uma ressonância magnética. Uma ressonância magnética e quando a pessoa está nesse estado de consciência, posso dizer, eu não consigo identificar uma área no cérebro onde tá trabalhando. A metaconsciência não. Tá tudo ali ao mesmo tempo. É tudo junto. É a roda da bicicleta. Nossa. É aquela ilusão da roda da bicicleta. Animal, né? Animal. Então, a metaconsciência é o grilo falante do Pinocchio. Isso, basicamente. Assim, por uma metáfora não suficiente, é isso. É a voz que conversa com a gente, que tenta organizar as nossas ações e que ela é resultado de uma série de processos internos e externos também. Isso, que é o seu amigo imaginário, né? Que tá dentro de você e no fundo é você mesmo. Aí, pensando, por exemplo, no que o Vigotes que fala dessa internalização da fala, né? Isso... Então, se a gente pegar o caso do menino ou selvagem? Ah, sim. Boa pergunta. Ele não tem metaconsciência? Segundo a teoria dele, não teria. Não teria. Porque ele não teve contato com cultura, não teve contato com cultura, ele não internaliza aquela fala egocêntrica, né? É. Isso tá à guisa de discussão. Tem muita discussão sobre isso. Tem muita gente... Por exemplo, Wittgenstein falava muito disso, mas a teoria dele caiu um pouco em desuso, que é a linguagem que estrutura a percepção da realidade. Mas várias áreas discordam disso. Não, a linguagem não é estrutura, você tem condicionantes únicos. Todas as pessoas do mundo vão ter a roda, vão ter o papel, e a roda vai ficando em movimento conforme você vai crescendo. Só que a velocidade, se a roda vai ter um engasgo ou não, sabe? Se vai ter um dente quebrado na roda da bicicleta e ela vai girar em falso algumas vezes, aí vai gerar ilusões diferentes. Então, isso é o papel cultural. E essa é a minha crítica a áreas sociais que não discutem evidências biológicas como também argumentos para validar seus processos teóricos. É meio que só olhar para a roda e não olhar para o papel. Ou só olhar para o movimento e não olhar que é uma roda. Sim. Tipo, eu estou vendo a ilusão perceptual do movimento do bichinho e eu explicar a realidade por aquilo em si. Não, se o cara estiver bugado... Eu vou contar um caso. Como psicólogo mesmo. Eu atendia na psicologia, eu atendi por alguns anos, e tinha um caso de um menino, e esse menino tinha problema na escola, toda aquela discussão normal. E aí, tinha que ir no psicólogo. Aí, eu bati o olho no moleque, assim, fiquei meio pensando, falei, mano, esse moleque não tem nada. Eu sou mais do lado que esse moleque. Aí, fiquei olhando para ele, assim, conversei com ele, brinquei um pouco com ele, e o moleque tinha uns seis, sete anos. Conversei com ele, falei, mano, esse moleque tem X frágil. X frágil? X frágil. Sabe? X frágil. Vocês estudaram genética médica, X frágil? É uma doença condicionante pelo X. Isso, isso, é uma doença ligada ao X. E aí, eu fiquei olhando, falei, mano, acho que esse moleque tem X frágil. Porque eu estudei bastante no meu primeiro ano, tem aula de genética, aí tem as características físicas, falei, mano, eu acho que ele tem. E beleza, guardei isso comigo. Aí, foi para a supervisão, supervisora, bem psicanalítica, tal, e aí, você tem que levar o relato do atendimento, como é que foi, para discutir, e ela dá sugestões. Aí, isso é uma questão da mãe, ela foi discutindo por outro ponto, um ponto da mãe e tal, aí eu fui vendo aquela... Só olhando a parte não biológica da coisa, né? olhando o movimento, a dinâmica familiar, em vez de não considerar também essa questão. Aí, eu falei, então, eu acho que esse moleque tem X frágil. Aí, ela olhou, o que é X frágil? Aí, eu falei, velho, aí eu expliquei, levei um livro, expliquei, tal, tal, falei, ah, vamos fazer o teste, faz o cariótipo lá e vamos ver. E era, o moleque tinha X frágil mesmo. Agora, imagina, se eu não tivesse estudado tanto genética no meu primeiro ano, ia estar tratando a mãe e o moleque ia estar lá... Está procurando pelo em ovo. Exato, exato. Não pode esquecer da parte biológica. E pode acontecer o contrário. Pode acontecer o contrário também, de você ficar medicalizando demais a criança, sendo que, eu já vi os casos assim também, criança medicada, tomando, sei lá, ritalino, diabo o que for, mas a solução é que os pais tinham que separar. Entendeu? Você vê, desgraçado, separa, demônio. Entendeu? Eu não, eu era muito intolerante, eu atendia muito. Eu falava, não, sempre tem um jeitinho de você ser intolerante, não é ser sem noção. Mas eu falava, eu aposto um dinheiro que se vocês separarem, vocês vão ser mais felizes e a criança vai melhorar. Vamos apostar um dinheiro? Vamos. Vamos economizar na ritalina. Isso. E na terapia, vamos fazer isso? Exatamente. A criança melhora. Que desgraça. Entendeu? Então, falta um entendimento um pouco mais geral, desses níveis de análise. Eu fico com, eu sinto vergonha por vocês, biólogos, de verdade, que vocês não estudam, não estudaram, Lorentz, vocês estudaram, etologia, Lorentz, clássico. Mas é muito pouco. Muito pouco. Eu não estudei nada. Tristeza. Eu estudei porque eu fiz etologia na psico, mas eu não sei se em matéria da bio a gente chega a ver. Então, isso me entristece tanto. E mais do que o Lorentz é o Timbergen, que é um cara que veio depois. Na mesma época, ganhou o Nobel, Timbergen. O Timbergen pegou as quatro questões básicas do Aristóteles, eu sempre confundo com Platão, mas é Aristóteles, que são, todo comportamento pode ser explicado por quatro níveis de explicação. Causas materiais, os quatro porquês. Causas materiais, formais, eficientes e finais. Isso é um método que o Timbergen trouxe para a biologia, mas outras áreas podiam adotar, para você estudar qualquer comportamento, qualquer fenômeno social, qualquer fenômeno biológico, histórico, em função desses quatro níveis de análise. Tem vários naruhodos que eu falo disso. Por exemplo, a gente fez um episódio que teve uma boa repercussão que é sobre suicídio. E eu expliquei o suicídio pelas quatro causas. Uma pessoa que se suicida tem questões genéticas, tem questões sociais, tem questões biológicas e psicológicas. E você tem que entender de forma integrada. Só que as áreas são dissociadas. E aí, por exemplo, em estudos de consciência e outras áreas do conhecimento, você não consegue estudar. Se você tiver a visão só de um lado, você não entende. Não adianta. E as áreas que, hoje em dia, mais estudam teorias da consciência, por incrível que pareça, são cientistas da computação. Porque eles não estão nem aí para a teoria. Eles querem testar as coisas, querem propor modelos computacionais e testar. Aí, ah, quem falou de tal coisa? Eles pegam as teorias independente da área e juntam. Então, eles são os caras que tenham a melhor compreensão das teorias de consciência no mundo, né? Eu dei como sugestão um outro vídeo que é de um cientista da computação e engenheiro, que é o Anil, né? Ceph, que ele coloca uma teoria sensacional de consciência, como fazer um computador emular a consciência. Nosso cérebro não é um computador, tá? Primeira coisa. É o contrário, tá? O computador que tenta emular de forma insuficiente o nosso cérebro. É o contrário. Ainda? Mas nunca vai ser, na verdade, porque o hardware não permite. Nossos neurônios não operam de unidade binária. Sabe? É diferente, é outro sistema computacional. Daria um episódio inteiro sobre isso. É, não vai chegar. Vai gerar uma outra coisa que pode ser melhor, mas não é explicativo do fenômeno básico. Certo. Entendeu? Então, eu posso criar um bichinho que é muito melhor que o bichinho que eu tenho, mas não quer dizer que explica o bichinho. Entendeu? Então, pensando evolutivamente faz muito mais sentido, né? É, porque a evolução não tá nem aí pra você mesmo. Aproveitando que a gente tava falando da questão de pesquisas e os caras do computador quanto eles estudam as teorias da consciência e tal, como que a gente consegue estudar a consciência pensando assim, mesmo em termos de experimentação animal mesmo. Porque acho que a gente a gente falou um pouco sobre consciência levando em conta comportamento humano, pegou algumas ideias de vigotes, que é P.A.G., algumas ideias da filosofia, mas pensando nas relações que a gente tem com outros animais, como que a gente faz pra estudar isso? Tem alguns outros animais com metaconsciência? Tem, tem. Tem vários experimentos. Primeiro, pra você conseguir estudar isso no ponto de vista do comportamento animal, você tem que ir a hipertologia. É um outro problema da biologia. Não sei se é só da USP, acho que sim, que os biólogos da USP confundem comportamento com ecologia. Que são níveis de análise totalmente diferentes. Então, por exemplo, quando você estuda ecologia, você está estudando processos emergentes do comportamento, mas não comportamento. Então, você tem que ir no indivíduo, você tem que ir no mato. Não é pra fazer modelagem matemática. Faça modelagem matemática, mas isso não explica o comportamento. Vai lá ver o bicho no mato. Eu sei que é um saco você ficar enfurnado três vezes no meio do mato. Não dá hora. É, então, tem gente que gosta. Aí os que gostam vão pra psicologia. É. Que vai fazer campo na psicologia. esse é o problema. É uma cisão também, né? Então, comportamento é algo bem mais objetivo e unitário, assim, né? E entendendo bem esses princípios básicos, você consegue entender a emergência disso pra processos sociais mais globais, né? Em outros animais, a etologia tenta propor modelos de teste pra metaconsciência, né? Tem, por exemplo, você fazer o teste de se observar no espelho é um dos passos, né? Se o bichinho se reconhece no espelho já ganha pontos. Mas é a teoria da mente. Dá a teoria da mente. É, tem que passar por essas três fases, né? Então, você faz testes pra teoria da mente tipo, consciência funcional vai ter, né? Tem um cérebro, tudo bem. Aí você faz testes pra teoria da mente e depois pra metaconsciência. Então, por exemplo, você fazer primata tem metaconsciência. Né? Vários. Primatas do velho mundo todos. Praticamente. Bonobo, chimpanzé, gorila, enfim. Orangotango. Você pode fazer, por exemplo, jogos de doação. Que é, por exemplo, se o indivíduo percebe o justiça, noção de igualidade. Igualidade. Eu tenho duas coisas e, por exemplo, eu tenho uma caixinha fechada que tem uma alcinha, só que a alcinha tá no outro lado da jaula e o outro bicho, se ele puxar, ele abre pra mim. Aí se você puxar, eu pego duas coisas e eu te dou uma. Então, isso mostra metaconsciência. Sim. Por exemplo, mostra a noção de tamanho, de forma, de ordem, de irreversibilidade. Tem um teste no YouTube também de dois macaquinhos, cada um em uma jaula. Aí a mulher dá uma comidinha pra um e deixa de dar pra outro e ele fica tipo o puto da vida batendo assim. Dá pepino. Eles odeiam pepino. Dá pepino pra um e uva pro outro. Você olha a cara dele indignado assim, batendo assim. Então, exatamente. Isso é um outro teste que mostra isso. Então, de bichos que a gente já viu que tem metaconsciência, ou seja, tem esse planejamento sobre a situação dele, Ah, você tem símio, você tem golfinho, elefante, corvo, polvo. Que é um bicho que a gente... Metaconsciência. Metaconsciência. A gente encara, às vezes, como um bicho capaz de fazer sacanagem. Isso, isso. Mas cachorro, por exemplo, cachorro não tem. Cachorro faz sacanagem também, mas ele não tem. Às vezes você encontra indivíduos muito inteligentes que dão lampejos, mas você tem que pensar como uma espécie, né? Sim, certo. Então, às vezes você encontra um cole muito esperto que falta só falar, mas não reflete todos os organismos, né? Então, às vezes, você tem indivíduos, mas pensando na espécie, assim, aí você reproduz o experimento várias vezes, em locais diferentes, com indivíduos diferentes e tem um resultado consistente, né? Então, metaconsciência. E isso, o fato de você perceber que outros organismos têm metaconsciência tem consequências. Primeiro, a metaconsciência não é um atributo só nosso, né? É resultado de seleção natural, de um processo evolutivo, enfim, essa é a primeira coisa. Tira a autoria, né, da gente sobre o mundo. Segunda coisa, isso tem uma implicação legal, né, do ponto de vista do direito. Porque, por exemplo, se você percebe que você é você mesmo e você reflete sobre isso e eu mato você, você sabe que você está sendo morto por mim. Vixe! Sim, a gente falou isso no episódio de vegetarianismo bem brevemente sobre o direito do animal uma vez que ele tem a consciência dele mesmo, né? Isso. O fato dele ter teoria da mente não é suficiente. Aí tudo bem. Mas metaconsciência, necessariamente. Tanto é que em 2012, em Cambridge, na Universidade de Cambridge, foi feita, vários cientistas se reuniram, foi feita uma declaração de consciência. Então, era uma declaração assinada por vários cientistas mostrando que nós não somos os únicos organismos que têm metaconsciência, outros organismos têm também e isso implica em jurisprudências para esses organismos. Então, por exemplo, em alguns locais, Austrália, se não me falha a memória, se você vai intencionalmente e mata um golfinho, intencionalmente, você recebe uma punição similar a um homicídio. A um gonfincídio, né? Mas, é, porque você foi intencionalmente e matou alguém que tem a noção de dolo, né? Então, você seria culpado, você seria impugnado se você matasse mesmo que ele, por exemplo, se você mata um cachorro, é óbvio que você tem que ser processado, né? Independente do querer do cachorro, dele perceber isso ou não. Mas um golfinho é mais ainda, porque de fato ele tem a percepção tipo, que você está me matando, desgraça. Então, ele consegue perceber isso. Que louco! É. E, e mais importante, que eu quero até aproveitar para fazer uma pequena homenagem, essas coisas de, da teoria da emergência, da metaconsciência como um epifenômeno do cérebro, né? De processos básicos que se juntam para gerar novas coisas e tal, esse princípio da emergência não é algo novo, é algo que tem mais de 100 anos, tá? Pelo menos, mais de 100 anos. vem da maneira como os alemães, no começo, no final do século XIX, pensaram a psicologia da mente, que é a teoria da gestalt. Primeira coisa, não confunda gestalt com gestalt-terapia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Eu pensei. Nada. Eu estou falando gestalt séria. Gestalt, teoria mesmo, Kofka, Vertimer, aqueles caras massa, assim, né? A gestalt, ela trabalha por certos princípios, por que a gestalt caiu em desuso, né? Ela não caiu em desuso, na verdade. Ela fez o que todas as boas teorias deveriam fazer. Ela faz parte das outras. Se você observa em várias outras linhas na psicologia, essas teorias usam teorias que saíram da gestalt. Então, a gestalt se espalhou nas outras. Certo. Mas o que é gestalt? Então, gestalt é uma série de... É uma teoria da percepção. Como pessoas percebem as coisas, né? Vocês estudaram a diferença de sensação e percepção? Ixi, não. Bem no comecinho? Ah, se você põe a mão na chapa quente, né? Você teve uma reação, você sentiu uma coisa, né? Percepção é quando você cria uma cognição sobre aquilo. Ah, tá quente. Entendeu? Então, a diferença básica de sensação e percepção, né? Certo. Você tem que sentir as coisas, algumas delas você acaba percebendo. Então, tem essa... É uma distinção bem básica. A gestalt fala das teorias da percepção, como você percebe coisas, né? Então, o mundo entra pelos seus aparatos cognitivos e você pega, por exemplo, uma frase que ficou muito famosa na gestalt, que é uma tradução errada, que eles falam assim, ah, o todo é mais do que a soma das partes. A gente fez um naru rodo sobre isso, inclusive. O todo é mais do que a soma das partes. A tradução do alemão original do Kofka tá errada, não é isso. Então, a tradução real, caso você tenha ouvido isso, tá errado. A tradução real é, o todo é um processo fenomenológico diferente de observar a soma das partes. Pera. Por exemplo, quando eu te mostro uma bicicleta, vou pegar o mesmo exemplo da bicicleta. Eu te mostro uma bicicleta desmontada, todas as peças separadas. Sim. E depois eu te mostro a bicicleta junta, a percepção que você vai ter da bicicleta vai ser diferente. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, quando você observa a bicicleta montada, vai te dar a sensação de movimento, vai te dar a sensação dela funcionando. Quando você olha ela separada, é mais difícil. Não emerge essa informação. Aham. As juntas juntas pra fazer sentido. Isso. Então, por exemplo, quando você pega um relógio desmontado, você vê os pedaços do relógio, você entende o funcionamento do relógio. Sim. Mas você não entende ele em movimento. Você não imagina o tic tac. Você vai imaginar o tic tac quando o relógio tá montado. E essa teoria, ela fala que o comportamento humano é baseado nisso. É baseado nisso. Então, os princípios da gestalt, você tem vários, mas dois principais é o princípio da emergência. Então, por exemplo, se eu te mostro um relógio montado, emerge, você não fica pensando nisso, mas emerge na sua cabeça ou seja, é um processo emergente desse fenômeno psicológico que você tá tendo. Quando eu te mostro o relógio espalhado, todo aberto, você vai ficar pensando pra que serve essa peça? Ou seja, emerge outros conteúdos que são totalmente diferentes do relógio montado. Certo. E o princípio da emergência é muito importante, foi cooptado por várias áreas, inclusive hoje em dia se fala muito da emergência, mas é da gestalt. E aí, minha pequena homenagem ao professor que faleceu na psicologia coisa de uma semana atrás, que é o professor Arno Engelman, que é o último grande gestaltista do Brasil, que dava aula, morreu com 80 e poucos anos. Eu fui um dos poucos, um dos últimos alunos dele, não de pós-graduação, mas de aula de graduação com ele e de pós. Figura sensacional, aprendi muito com ele. Uma das vantagens da psico é que a gente tinha, eu pessoalmente tive aula com professores muito velhos, clássicos, sabe? Então, a minha psicologia é mais antiga do que a psicologia do pessoal que faz hoje. E a gestalt é um negócio massa. E um outro princípio da gestalt, que aí é uma crítica, por exemplo, à psicanálise, a outras áreas, é o princípio do isomorfismo psicofísico. Vixe, calma lá. Então, explica isso aí. O isomorfismo psicofísico é o seguinte, toda atividade consciente tem um substrato neural. Tá. Então, tudo que você pensa emerge da atividade neural. Entendeu? Por emergência. Pelo princípio da emergência. Então, o isomorfismo psicofísico é isso. Por exemplo, a psicanálise hoje já não é bem assim, mas no início eles achavam não, é um processo metafísico diferente. Como se não... Aí dá a noção de espírito, sabe? Não é isso. Não é espírito. É o seu cérebro. A voz que tem na sua cabeça é o seu cérebro. Tá? Quando você pega um esquizofrênico, por exemplo, que alucina, que acha que o cachorro mandou matar a mãe, é a cabeça da pessoa, mas não é que a pessoa quer matar a mãe. Então, a pessoa tem uma despersonalização, ela meio, entre aspas, volta a ser criança e projeta essa imagem em outras coisas, alucinações, enfim, e gera essa desagregação. Mas é... Tudo está dentro da cabeça dela. Não é... Ela não está sendo atacada, não está sendo... Não é um espírito, não é nada disso. É uma construção emergente do processo neural. Entendi. Nossa. Legal, né? Está doendo a cabeça de vocês, né? Está pesado. Está tendo uma emergência aqui bem louca na minha mente. Bom, então, para fazer uma recapitulação rápida, a gente discutiu um pouco sobre a definição de consciência. Então, a gente viu, inclusive, que o que é a consciência não é a melhor das perguntas. A gente falou sobre ideias filosóficas que buscaram entender o que é essa consciência, ideias biológicas, inclusive. A gente falou sobre como esse processo emerge no sentido de consciência funcional, teoria da mente, metaconsciência. falamos um pouco de psicologia para entender o funcionamento desse processo como um todo. E a gente comentou também que não só a nossa espécie possui metaconsciência, que existem outras espécies que também possuem. E aí, isso dá um sentido que eu particularmente acho bastante bonito, que é uma questão evolutiva na compreensão dessa metaconsciência. Como que esse processo se desenvolveu evolutivamente. e aí eu queria aproveitar esse gancho para entender, para tentar elaborar uma discussão aqui, de como a gente pode compreender essa metaconsciência evolutivamente pensando em eventualmente se foi um comportamento selecionado, se houve vantagens em determinado momento da nossa história evolutiva, como que isso funcionou a ponto de virar um processo que a gente tem na nossa espécie bem delimitado e em algumas outras espécies marcadas de alguma forma. Eu vou jogar a pergunta para vocês, vocês são os biólogos? O que vocês acham? Ainda não, hein? O que vocês acham? Cara, eu achei muito legal, porque se for pensar tipo, corvo, lula, não, corvo, polvo, elefante, elefante, tipo, os primatas ali, os símios mais próximos da gente, ok, a gente consegue pensar que, ah, teve uma origem comum ali, mas, pô, os outros grupos extremamente longe, é tipo, uma convergência muito distante. Isso. Pensa no corvo. Pô, o corvo tá muito longe. Não tá nem no místico. É com o cerebrinho, né? Aquele cerebrinho. O polvo. Ninguém nem sabe onde tá. É, e eu, tá, beleza, surgiu em vários, é, várias linhagens diferentes, vários filos diferentes. Mas assim, então, quer dizer que eles tiveram... Qual a vantagem? A vantagem de ter uma metaconsciência? É. Eu, é você, pô, você é uma pessoa consciente. Você vai ciclar seu lixo. Tem aquela agenda bonita. Você reciclar seu lixo, bô. Não jogar lixo no mar. Bom, você é um presidente bom. A gente não tá consciente e faz isso. Tá consciente. Exatamente. O povo fica lá, ah, caramba, essas lulas ficam tudo aqui, sujando. Planejamento, o que eu imagino, o que eu imagino, pensando em vantagem, acho que a questão do planejamento é importante. A questão da gente conseguir planejar uma ação, é, imagina, você consegue imaginar se um determinado comportamento seu vai atrair ou não um predador. Ou se você ter uma determinada ação vai atrair ou não um predador. O cara que se planeja melhor em relação a isso, ou que se planeja melhor em relação a pegar uma comida, ou mesmo fuga, ele tem mais chances de sobrevivência. E aí eu tô apelando pra seleção natural, porque eu sou muito selecionista. Ou mesmo previsão pra construir alguma ferramenta, né? Tipo, como depois eles constroem ferramentas. Exato. É um vídeo clássico. Então, tipo assim, você tá falando que esse animal aí, ele não vai precisar pagar pra ver, sabe? Ele consegue projetar algum futuro de alguma ação dele. Por exemplo, ah, tipo, eu não vou ali naquele lugar que tá com cara de perigoso e ele já projeta isso sem ter que ir naquele lugar e provar de fato que é perigoso aquele local. Mas pensa num passarinho, por exemplo. Um passarinho bem simples, um pintacilgo, vai, que não tem metaconsciência. Ele evita os lugares, vai. Ele tem memória. Certo, ele tem medo, né? Ele não precisa ter metaconsciência pra evitar locais que são perigosos. Ou uma pomba, sei lá. Mas ele não construiu isso através da experiência e não da... Isso. Do aprendizado da experiência, mas você não precisa ter consciência do aprendizado pra ter o aprendizado. Tá. Então, não sei. Então, não sei porquê. Você se defender de predador não é um mérito da metaconsciência. Pode ser um mérito da teoria da mente ou de você ter bons reflexos, coisas assim, né? É seleção sexual. A metaconsciência é seleção sexual. A grande hipótese é por seleção sexual. Porque eu tô pensando o que você tá pensando, então... Você tem essa reflexão de terceira ordem, né? É uma projeção. É uma projeção. Então, olha como eu sou legal, eu vou me fazer legal pra que você perceba quão legal eu sou. Entendeu? Então, é na verdade um exercício de engenharia social. Então, a metaconsciência, como eu falei antes, ela emerge de outros processos. Mas ela emerge principalmente em espécies sociais. Ah, sim. Ela em espécies... O que o outro tá pensando? Então, o que eu vou fazer? É um processo político. Emergem da política. Entendeu? Que a política, no início, aumenta o sucesso reprodutivo, né? Você é mais dominante, aumenta o seu acesso a fêmeas ou machos, ou enfim, depende da espécie. O que é interessante é que, assim, a seleção sexual, ela é uma hipótese forte pra explicar a metaconsciência, mas não necessariamente ela ocorre só onde a metaconsciência. Exato. Exato, exato. Eu ia falar, cadê os passarinhos? Isso, isso. Briga, dançando. No povo. Cadê o pavão? Tá falando das aves, aí é o povo. Se a gente pensar no pavão, ele não tá tendo um aspecto de projeção de pensamento. Exato. Mas, assim, foi um comportamento selecionado porque isso reproduziu mais do que o que não fazia isso, de mostrar a pena saudável e tal. Ótimo, vamos ver um argumento contra isso, pra reforçar isso. Pega um peru, tá? O peru tem aqueles comportamentos do macho, né? O peru, macho. Ele tem aqueles comportamentos de dança dele lá e ele faz pra fêmea, mas isso é meio indissociado, é meio que um padrão fixo de ação dele. Sim, não tá pensando, não tem uma reflexão. É, ele sabe, assim, eu vou dançar pra aquela fêmea ali porque eu sei que ela é diferente de mim, então eu não preciso estar pensando, ah, eu vou lá chavecar ela. Ele não fica pensando nisso, ele simplesmente vai e exibe, né? Se você faz isso com o peru, se você, o pessoal do Narohodo sabe que eu gosto de galinha, né? O peru tá ali. Pega um pedaço de madeira, um cabo de vassoura, pinta o cabo de vassoura de preto e os primeiros 5 centímetros pinta de vermelho. Finca esse cabo no chão, ele vai achar que é uma peru. Ele vai começar a dançar pro cabo. É, nada. Ele vai começar a dançar pro raio do cabo. Ou seja, é um padrão fixo de ação, vira uma ritualização e acabou, né? É mais que isso. Então, você se colocar no lugar do outro é teoria da mente, não é metaconsciência. A metaconsciência é você refletir sobre essa capacidade pré-existente. É política, é engenharia social. Então, ó, eu gostei daquela pessoa, o que eu preciso fazer pra aquela pessoa me note? É uma ardilosidade. Isso, isso. É a malemolência. É a malemolência, entendeu? Por isso que as principais teorias correm pela seleção sexual. Então, ah, você tem uma engenharia social melhor que o outro, te dá uma dominância maior, a fêmea escolhe, né? E aí você dá sucesso reprodutivo pra você, né? E depois isso, num primeiro nível, né? Depois vai sendo cooptado pra outras coisas. Aí faz parte de tudo. E seus filhos vão nascer tudo malandrinho também nesse sentido. É. E pra gente conseguir separar num eventual experimento, como que a gente sabe... Tudo bem, por exemplo, você deu o exemplo do peru que a gente consegue perceber que não era exatamente uma questão de metaconsciência porque é um comportamento fixo que ele faz pra qualquer coisa que ele ache parecida. Mas se a gente for avaliar comportamento, sei lá, comportamento sexual de polvo, a gente tem que ficar brincando, sendo criativo com os testes pra perceber que aquilo é metaconsciência e não só um comportamento que se fixou por seleção natural. Essa é a dificuldade dos experimentos. Tem que ser criativo. E aí... comportamento de polvo que demonstra metaconsciência. Então, essa é a dificuldade. Com polvo não dá pra saber tão bem. Assim, se você for testar a hipótese de que é por seleção sexual. Mas quantos organismos sociais dá? Inclusive com humanos. Com humanos a gente testa isso muito bem. O melhor jeito de modelos de metaconsciência pra seleção sexual é em humanos. Ah, você... Por exemplo, eu te mostro um texto com uma história de um casal, sei lá, um certo conflito, qualquer coisa. E aí eu peço pra você avaliar o que que tá acontecendo na história. Aí eu vou mudando elementos da história e vejo como isso altera em você. Entendeu? Então, isso aqui é meio uma... Tem várias críticas a esses métodos, né? Porque, ah, você tá contando uma história e você vai tentar linkar isso com o sucesso reprodutivo. Como assim? A psicologia evolucionista tem críticas de método em relação a isso. Mas é uma tentativa válida. É uma das tentativas. Eles têm experimentos também com simil mesmo. Então, não é a Jane Goodall, é uma outra que esqueci o nome. da engenharia social dos bonobos, por exemplo. Porque eles fazem trocas sexuais, por exemplo, pra hierarquia. Eles têm um grooming e tem o grooming sexual deles. Então, ah, esse macho ele é hierarquicamente superior a mim. Então, eu vou dar lá a bimbadinha com ele. Entendeu? Eu tenho essas coisas. Então, eles usam isso como engenharia, né? E aí eles fazem modelagem computacional. Então, você põe dois organismos, coloca certas condições e aí pra um você coloca a condição que ele sabe sobre um estado do outro e vai simulando pra ver o que gera de diferença, né? É difícil. Não precisa de muita criatividade. Nossa, que louco. É, mas é super divertido. Imagina. É. É, acho que é uma coisa que é legal ficar clara pra quem tá ouvindo. Uma coisa que a gente tá diferenciando é um comportamento que o Altair até falou como estereotipado, né? Algo que foi fixado por seleção natural porque começou a dar certo e o cara que fazia isso se reproduziu mais do que o cara que não fazia. Que é o que acontece com o Peru. Agora, nos outros casos que é a questão onde a metoconsciência se desenvolveu é ele consegue articular. Ele não vai só ter um comportamento à medida que ele tem um determinado estímulo e ponto final. Ele vai articular de acordo com a história que tá se passando de acordo com o contexto que tá se passando ao redor dele ele vai articular qual seria o melhor comportamento pra ele ter com o intuito entre muitas aspas de se reproduzir. Isso. Ele vai agir sempre da mesma maneira como o Peru é o processo emergente ao contrário porque, por exemplo você tem a metaconsciência como emergindo dos indivíduos você tem esse processo biológico que é inerente à espécie à emergência que se aplica de novo no indivíduo do ponto de vista ontológico que é do ponto de vista do sujeito. Certo. Então, ah eu não tô fazendo tal coisa porque vai aumentar meu sucesso reprodutivo conscientemente mas eu também tô entendeu? Só que isso pra mim ela ganha um outro sentido que é o sentido da ontologia eu estou fazendo porque é bom pra mim porque eu gosto porque é a minha vida entendeu? Então, esse princípio emergente ele vai e volta então sai do indivíduo forma a sociedade e volta pro indivíduo de outra forma E é importante que tenha se desenvolvido no sentido da seleção sexual pensando em continuidade da espécie Não tem outra teoria? É a mais forte É a mais forte E tem outra que é tipo surgiu porque sim por acaso e acabou Eu sou mais desse Pode ser também Eu acho que surgiu porque sim Tem o Jaffer Miller que fala um pouco disso que é do porque sim Eu não super entendi do assunto Não, não mas está muito em aberto Está muito em aberto Muitas coisas surgem porque sim Exato É o porque sim e aí depois foi dando certo por outras coisas Funcionou, né? Ninguém está morrendo porque tem metaconsciência, né? Às vezes se suicida por causa disso, né? É verdade Você tem que tomar cuidado Mas são indivíduos, né? Não é a sociedade toda que entra em anomia Não compromete a espécie, né? A não ser que a sociedade toda entre em anomia e se mate Mas aí pode ter existido uma espécie que faz isso e ela não existe mais Só isso Não dá pra saber Existiu uma vez Existiu uma linhagem ali numa ilha que morreu E é o interessante de pensar, né? Todo mundo se matou Fez um trenzinho da morte Um comeu a perna do outro E acabou Todo sangrado até morrer É interessante de pensar na questão evolutiva, né? Se houve uma característica que surgiu e foi desvantajosa dificilmente a gente conseguiu ter tempo de estudar porque ela foi desvantajosa e todo mundo morreu Ninguém se reproduziu É a telelogia Agora drogas Agora a gente vai tentar pensar em alguns pontos que dialoguem um pouco com a nossa realidade A gente vai pra uma discussão de alterações da consciência Então, acho que tem vários tipos de alteração da consciência Quando a gente foi listando pra montar a pauta tem desde simples que é o sono que acho que a gente pode considerar uma alteração de consciência até patologias mais graves e aí a gente pode abordar simplificadamente até porque isso com certeza daria um episódio por si só Pois é Mas aí tem outras questões O coma O uso de drogas Como que isso trabalha pra alterar a nossa consciência ou seja a nossa percepção e a nossa organização Então, acho que a gente pode começar pelas drogas que é o ponto mais... Não, mas eu queria fazer uma pergunta mais peculiar Antes de droga e tal essas coisas aqui pesadas existe algum... Em algum momento que a gente perde consciência mesmo sem estar com algo químico no nosso cérebro e tal Sem querer Assim Não, porque você tomou um knockout Tipo, você tomou um knockout Não, mas o que eu digo é que eu não preciso apagar necessariamente Eu, sei lá Tô vivendo o meu dia a dia Tô moscando assim Você tá olhando pro nada É Eu perdi a consciência nesse momento Ah, isso é muito fácil Você tá no computador E você põe uma música e começa a fazer uma tarefa meio repetitiva assim E você não percebe que passou seis horas E isso é perder consciência Num certo sentido sim Num certo sentido sim Então a percepção de tempo e a percepção de consciência são bem ligadas Não é que você perde a consciência Não é que você leva um knockout Mas você fica Alienado É Você fica meio alienado do mundo externo Tá Um pouco Nossa, tem vezes que eu tô dirigindo Aí eu paro assim Eu tô dirigindo há muito tempo na marginal reta Aí eu paro Aí eu fico assim Não, não para o carro Minha mente para Aí parece que eu saio do meu corpo e falo assim Quem achou que era uma boa ideia deixar esse menino dirigir? Aí eu fico Gente, como assim eu tô dirigindo? Ontem mesmo eu ainda não sabia nem jogar futebol Isso Ou às vezes você tá dirigindo quando você tem muito hábito e você fica pensando na vida de outras coisas quando você vê Nossa, já cheguei Então é realmente a sua metaconsciência tá trabalhando em outras coisas e o corpo tá lá Ou você que tá ouvindo esse podcast no ônibus Exato Olha, você chegou Nossa, ponto passando Então, beleza Aí tem esses por exemplo o uso de drogas No momento que a gente usa drogas a gente pode ter perdas de consciência e tudo mais Dependendo da droga Dependendo da droga Sim Aí tem um mundo de coisas Então, uma coisa importante Ah, a gente ouve na psicologia tanto Acho que aqui na biologia também Ah, eu vou usar drogas para expandir minha percepção da consciência Isto é bobagem Não Ponto Não Assim, você tá usando porque você tá usando porque você quer curtir o barato Não se engane achando que você tá expandindo sua consciência que isso é uma mentira Porque você não é superpoderes Não vem me mandar um louco falando que você vai expandir vou encontrar com as naves espaciais Não Tá? As naves espaciais podem existir Entidades transcendentes podem existir Mas o fato de você usar drogas não te aproxima delas e não te prova a existência delas Tá? Não Tá bom? Ponto Então, não A gente só tá alterando os processos internos Na nossa cabeça Isso, tá alterando só os seus processos internos Eu tinha azia Eu tomei um antiácido Eu tomei um antiácido Não tenho mais azia Eu mudei um processo interno Eu tomei um doce E estou tendo alucinações visuais e táteis Porque eu tomei um doce Entendeu? É isso Sabe? Então, não justifique Sabe? As pessoas têm É como se eu tivesse ainda a analogia da roda e do papel É como se a roda estivesse girando de uma maneira diferente Isso Mas eu não mudei o papel Eu não tenho papel maior Tá? Os mesmos materiais estão ali Você coloriu o papel Pronto Isso Mas uma coisa que é muito legal comentar é que toda vez que a gente tá discutindo ou as pessoas tão discutindo alguma coisa com um cientista eles a gente corre o risco de ser encarado como chato cético E eu já vou corrigir já de antemão pra você que tá ouvindo o podcast e acabou de pensar Ah, mas vocês são muito chatos céticos O fato de você usar alguma coisa e aí droga álcool sei lá qualquer coisa e isso alterar sua consciência a ponto de você ter toda aquela tudo aquilo que você chama de barato e a gente chama isso de alteração de consciência e não de divino não de ufologia ou não de qualquer coisa não faz disso um processo menor pelo contrário olha o processo gigantesco que é capaz de ser feito dentro da sua cabeça porque você usa uma determinada substância isso mostra em algum grau a complexidade da sua cabeça e de como ela pode funcionar quando entra em contato com outras coisas Isso e ao mesmo tempo com o nível de controle que você tem sobre você mesmo que não é tão grande quanto você acha que é então na psicologia você tem a definição do que é a psicologia da religião é uma ótima definição o professor Geraldo Paiva é uma ótima definição ele fala o objetivo da ciência da psicologia da religião é estudar a relação do indivíduo com o divino então independente da existência deste então independente de existir ou não porque isso não é prova o indivíduo faz coisas e isso é legal de ser estudado porque é comportamento então você pode caso você queira usar suas droguinhas você vai ter reações em relação a isso você pode utilizar isso para observar o seu comportamento mas não enfira processos transcendentes com base nisso você pode sei lá fazer ligações diferentes no seu cérebro então os estudos tem estudos com isso por exemplo DMT que é a ayahuasca tem os estudos que mostram que você tem por exemplo reconectividade de algumas áreas cerebrais com o uso é o chazinho que você fala isso o chazinho de ayahuasca e tal só que por exemplo quando você sei lá quando você lê um livro você está lendo um livro você também tem reconectividade não precisa ser algo tão extremo tipo novas conexões no seu cérebro que não existiam antes isso quando você estuda por uma prova supondo que você estudou de verdade você vai ter neurogênese no seu hipocampo sabe as pessoas falam que a questão das drogas geram alterações de consciência como se fosse uma coisa única delas e não é viver gera mudança de alteração no seu cérebro sabe então viva entendeu se você quiser que as drogas façam parte disso fica à vontade mas não é algo um plus sabe não é entendeu eu sou muito chato com isso mesmo porque as pessoas colocam um peso nisso que não tem sabe de fato não tem na verdade pode ser um exercício de auto-percepção caso você queira mas é indispensável você pode ter isso por outras fontes entendi é porque você falou que você não está tendo contato com uma percepção diferente tudo bem mas tem pessoas que falam não depois de eu ter por exemplo ter tomado esse chá de ayahuasca não agora eu entendo tal coisa diferente tal eu percebi alguma coisa diferente agora ok mas da mesma maneira a gente aprende no dia a dia ler um livro isso conversa com alguém você pode ter uma conversa com alguém que é algo revelador pra você você pode ir numa terapia e tem um insight que você não tinha é a mesma coisa é a mesma coisa que ler ou ouvir um podcast exato ou ouvir esse podcast acho que isso é bem esclarecedor o fato da pessoa ter novas interpretações do mundo depois que ela usou uma determinada droga não é porque ela tomou contato com um divino transcendente e isso não torna a sua experiência menos pelo contrário torna a sua experiência mais você não precisa de um contato com algo que você está imaginando ou com uma ficção que as pessoas criaram isso você fez tudo isso dentro da sua cabeça e assim com o seu corpo e isso é muito bonito você é o autor da sua vida entendeu não esqueça isso isso é importante álcool também é o mesmo esquema todas são assim os efeitos são diferentes dependendo do mecanismo de ação mas o princípio básico é o mesmo e a famosa paranoia ou bad vibe a bad então não que eu já tenha usado mas não então a bad trip por exemplo tem vários condicionantes pode ser por exemplo uma droga um negócio é ruim você fumou uma coisa estragada pode ter um efeito ruim ou pode ser por exemplo que o seu corpo já não está muito bom e aí pode ser uma reação com outras partes que você não tem consciência do seu corpo pode dar um ruim está de mal com a vida não, não, não às vezes você está sei lá com um problema no estômago sabe então uma outra área realmente afeta e pode dar um ruim mesmo ou pode ser porque você noiou você entra num raciocínio meio reverberativo que a maconha por exemplo reafirma essa coisa de reverberação e você entra numa pira e não sai tipo vai acabar nunca vai acabar nunca vai acabar nunca isso e aí fica nisso mas isso é um mecanismo da metaconsciência é essa terceira voz olha você aí entendeu que saco de novo é de novo é a coisa do bêbado nunca mais vou beber de novo nunca mais vou beber de novo é esse terceiro que está vendo você bebendo e o seu corpo bebendo então tem a reação dos dois e você olhando de fora e quando você vê semana que vem você está fazendo tudo de novo quero falar histórias do nosso host bêbado que ele sempre fica nessa de não, não eu sei que eu fico meio chato mas eu gosto de você não fica bravo comigo eu sei que você está ficando bravo comigo mas você viu que isso é a metaconsciência é muito metaconsciência exato é o terceiro falando eu sei que eu sou chato agora vou ser eu e falar eu gosto de você você começa a incorporar ali começa a narrar a sua própria vida é, aí tem você o host e esse terceiro vem de vocês dois que está falando puta, olha que esse desgraçado bêbado aí falando com o meu amigo vou lá fazer passar um pano para ele exatamente isso mas aí ainda para um papo menos sei lá divertido menos divertido pensando nas patologias que podem gerar alteração de consciência isso acho que a gente tem que ligar necessariamente com processo relacionado ao sistema nervoso claro sempre aí você quer falar por exemplo coma você quer falar disso pode ser então o coma pode ser causado por várias coisas ele é de fato um rebaixamento das funções cognitivas e depois neurais tem uma escala que avalia isso que é a escala de Glasgow que você na verdade a escala de Glasgow são indicações comportamentais então você vê se a pessoa está mexendo se ela responde a estímulos se ela está com o olho aberto e aí dependendo vai caindo o grau aí chega mais perto de coma e mais é, tem graus de coma então a escala vai de 0 a 12 eu acho quando está menos que 7 ou 6 já é coma aí tem os graus de coma até a morte cerebral que aí não tem nem atividade neural assim aí é morte cerebral coma pode ser gerado por várias coisas coma é diferente de sono então quando você está dormindo você não está em coma né e o coma é diferente por exemplo de um knockout quando você bate a cabeça e apaga não é coma qual a diferença dos 3? então o sono é um processo biológico esperado você vai dormir mesmo que você não queira ele é induzido por um processo cognitivo já bem estabelecido então a luz diminui durante o dia seu núcleo supraquiasmático começa a agir induz melatonina ativa a área do córtex motor você para de se mexer você entra em atonia e dorme isso é bem conhecido né o coma não o coma é um fenômeno sistêmico o cérebro inteiro passa por uma certa ou o corpo inteiro passa por uma certa condição e as funções cognitivas vão diminuindo por exemplo você começa a ter falência renal que é uma coisa muito longe do cérebro né você começa a ter falência renal aí você vai aumentando a quantidade de sais no seu corpo por alguma razão né ou diminuindo a quantidade de sais aí a oxigenação ou o fluxo sanguíneo já não é tão bom começa a faltar sangue no cérebro você começa a rebaixar né você está tendo um infarto por exemplo o infarto começa a dar uma falência do funcionamento circulatório você começa a rebaixar também entendeu então quando o médico começa a ver que a pessoa está perdendo a consciência começa a falar enrolado não fala coisa com coisa o Glasgow dela está baixando ela vai entrar em coma entendeu então o coma é um fenômeno sistêmico ele é causa o coma na verdade é um comportamento resultante de outros processos que podem acontecer no corpo todo entendeu o coma é um resultado de um processo e o nocaute é tipo é um é um trauma é um trauma é um trauma em geral que você teve bateu a cabeça e aí tem áreas né se você leva um soco na têmpora principalmente do lado direito que é onde tem o precúnio o que que acontece você cai né e você onde eu tô é o boxeador quando ele leva um hook né que é um tipo de soco de lateral que pega no lado da cabeça ele cai sentado de olho aberto pensando tipo e desliga aí você sacode ele e fala onde eu tô né ele perde a noção dele mesmo quando ele leva um soco na nuca né ele apaga ele não enxerga apaga desmaia aí o cara fica durão você viu os caras que levam um nocaute com um soco na nuca ou no queixo ele cai tem uma atonia ele estica o braço e a perna fica todo duro já vi nossa dá mó medo fica todo duro né e aí você acorda o cara ele 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 sabe onde ele tá né ele percebe onde ele tá porque ele não ele não perdeu a metaconsciência dele não deu uma bugada nisso ele de fato perdeu o fluxo sanguíneo no cérebro por um por um soco e você tem outro tipo de nocaute que é quando você tem por exemplo você é estrangulado eu treino judô no judô por exemplo eu já apaguei sendo estrangulado então você apaga e aí você começa a sonhar ah é você induz sonho é um tipo de nocaute diferente é uma sensação quase agradável não recomendo a ninguém mas é quase agradável e no campeonato paulista eu apaguei uma vez nossa é aquela coisa vou botar aí pra dormir mesmo é exato o cara dorme ele começa a sonhar e aí quando volta é porque na verdade não é que você apaga você perde a consciência e volta porque perde a oxigenação por um tempo e aí quando você volta você você relembra de tudo de onde você tava puta perdi volta tudo na sua cabeça então dos três nocautes o nocaute por estrangulamento ele é menos danoso os três fazem mal mas ele é menos danoso do que o choque direto na cabeça entendi então é preferível enforcar as pessoas estrangular não enforcar é estrangular com jeitinho com jeitinho com cuidadinho me dormindo bem dormindo bom legal acho que a gente discutiu bastante coisa sobre consciência acho que deu pra ter uma boa ideia nessa segunda parte do episódio a gente conseguiu abordar um pouco também da questão evolutiva da metaconsciência as hipóteses principais que tentam explicar como esse processo se desenvolveu evolutivamente e discutimos também um pouco de alteração de consciência com patologias com uso de drogas coma o sono e etc e acho que a discussão ficou bem completinha e aí queria aproveitar então pra agradecer a participação do Altair obrigado por ter aguentado agradecer topou o convite veio aqui pra biologia pra gravar numa sexta-feira não é pra qualquer um então muito obrigado e pra quem não conhece o podcast que o Altair grava com quem conheça que é o Naruhodo excelente podcast e acho que é isso como que as pessoas te acham aí nas redes sociais ah eu acabo usando mais twitter hoje né legal então é arroba altair a ls a ls isso altair a ls beleza vai tá aí no post isso maravilha então bora para as nossas dicas culturais no disco de ouro então aqui nas nossas dicas Altair quer começar com a sua dica cultural tá bom nesse capítulo nesse episódio aqui eu já recomendei algumas coisas uns vídeos algumas coisas que complementam a questão da consciência mas eu vou recomendar outra coisa que é um é um livro que é o último livro do Robert Sapolsky sabe que ele escreveu um livro muito bom alguns anos atrás que chama porque as zebras não tem úlcera nossa que fala sobre estresse ansiedade basicamente é um livro muito legal o último livro dele eu fiz o favor de esquecer um nome que eu tô confundindo com outro livro olha pra mim isso olha pra mim por favor que eu li o livro e esqueci um raio do nome eu não sei se é Sapiens não é o Sapiens eu acho não o Sapiens é do Guilval no ar isso tem um outro Behave isso então o livro chama Behave é um livro super legal de evolução e tal e é é um livro legal porque ele fala de evolução aplicada ao cotidiano então é uma coisa que da divulgação científica falta e eu gosto do Sapolsky porque tem muita gente que estuda por exemplo biologia comparada coisas assim e na hora de fazer a transposição pro comportamento humano cotidiano comete uns excessos sabe e o Sapolsky ele é bom porque ele consegue manter um nível bom assim ele fala não 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 força nada não 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 ele fala ele escreve de forma adequada então é um livro muito legal recomendo pra quem tiver interesse na aplicação de princípios biológicos à vida cotidiana é um livro recomendadíssimo dá pra entender assim de boa dá dá divulgação boa Caramelinho tá bom o que você manda pra gente eu vou tava copiar o golo e fazer blocos temáticos de dicas então no meu eu tive o bloco temático youtuber alguns episódios atrás e agora eu vou ter o bloco temático para rir e se emocionar vou dar duas dicas uma pra rir e outra pra se emocionar do tema legal então desse tema não segue muito o tema mas entra um pouco na área psicológica das coisas eu queria pra rir sugerir uma série da Netflix que chama Atypical que é sobre um menino dentro da síndrome do espectro autista e eu já ouvi algumas críticas porque ele é um um jovem que está dentro desse espectro numa uma parte bem mais sociável do que a maioria então ele não representa tudo mas assim sabendo disso daí é uma série divertida considere só que é uma série que não quer tratar tanto do assunto não quer pregar nada e você vai se divertir legal e a outra é uma série que eu estou dando dica mais ou menos em branco assim em cinza porque eu vi só metade porque por enquanto a minha vida está sendo tomada por outras entidades e não eu eu perdi o controle da minha vida estou me sentindo player 2 quando você é irmão mais jovem alguém tirou meu controle e eu estou só seguindo regras mas enfim quando eu puder terminar de ver o Virei é o Mindhunter é uma série da Netflix também toda essa plataforma maravilhosa Mindhunter conta sobre como o FBI começou a investigar os crimes em série porque não tinha uma ligação muito entre a UFBI e psicologia assim aí eles começaram a ver que faltava isso legal legal e o o diretor é o David Fincher que é o cara que fez Clube da Luta ele fez nossa sensacional sensacional já está bom já está ótimo fez Garota Exemplar ele fez Seven Seven muito bom muito bom Zodíaco também Zodíaco também foi ele e o cara mandou fazer uma câmera especialmente para a série então o cara você vê que o cara é bom ele manda fazer câmeras para ele fazer e a câmera tem uma espinha dorsal caraca sério eu falei essa imagem está muito bonita eu quero ver em que câmera que ele fez e aí é uma câmera especialmente feita que não é vendida é só para aquela série uma não duas porque tem que usar ele e a equipe da hora muito bom legal Lucas queria recomendar um quadrinho chamado Quando Eu Cresci que é de um cara chamado Tony Sandoval e ele é um mexicano e ele e assim é é meio comum é um quadrinho fora do circuito normal mas você consegue achar em Saraivas ele varia a cultura da vida e é um quadrinho lindo que ele é bem grandão e ele é pintado tipo em uma aquarela assim que é maravilhosa e ele conta a história de um drama de uma criança lembra muito Alice no País das Maravilhas assim mas assim eu garanto que tem muita questão questões existenciais lá e assim não estranhe se você se você no final der uma choradinha assim porque ele é bem profundo assim e fala de coisas um pouquinho pesadas da vida assim mas assim recomendo total assim é um quadrinho que me marcou muito quando eu li Quando Eu Cresci de Tony Sandoval legal e a minha minha dica cultural é tá um pouco a cegas assim como a do Caramelo porque eu ainda não terminei de assistir mas aparentemente é uma boa série pra aquele momento de rir é aquela série pra você ver no almoço assim ou na janta é chamada The Good Place também no Netflix eu acho que eu indiquei essa daí um episódio atrás hein cara sério não tem problema fica a ratificação é muito bom é muito bom eu adoro esse episódio eu adoro essa série então excelente pronto fica aí ratificada a dica cultural do The Good Place assistam Netflix legal e é isso então Altair muito obrigado novamente foi um prazer pela participação acho que vocês vão ter que ouvir mais de uma vez foi um pouco árido é mas ouça mais de uma vez volte sempre na lociência obrigado tô à disposição maravilha então bora pronunciar com a caixa de mensagens bora vai vai foi maravilha então vamos dar continuidade aqui no nosso episódio na nossa caixa de mensagens depois desse excelente episódio do que é consciência que contou com a participação do Altair de Souza lá do Naruhodo aproveitar pra agradecer o Altair pela participação e já deixar aberto o convite pra próximos episódios a gente tem algumas ideias aí de possibilidades ele já deixou o convite aberto também então agora foi só um começo da parceria na verdade excelente então pra ler as mensagens estamos aqui o Arnone e o Marques hoje e vamos começar com uma mensagem que recebemos no nosso site no aluciência.com.br e foi uma mensagem na postagem do nosso último episódio que foi o episódio 30 que é a reciclagem vai nos salvar a mensagem do Heather Crawling que é um colaborador do nosso projeto fica aí já de novo o agradecimento pro Heather Crawling por estar acreditando no projeto na continuidade dele e ele coloca lá Olá galera da ciência excelente episódio gostaria de mencionar algumas coisas sobre o que foi comentado sobre os plásticos nos oceanos tão ruim quanto é o acúmulo é que eles também podem funcionar como balsas para espécies invasoras principalmente através da bioincrustação afinal como substrato rígido ele funciona como local de fixação de várias espécies de algas e invertebrados marinhos isso acaba acontecendo também não só com lixo mas também com embarcações grandes navios que saem de outros continentes e vêm pra cá infelizmente acabam trazendo algumas espécies invasoras também bom aí ele continua no e-mail sobre o lixo espacial os satélites de órbita baixa LOS entre 600 e 700 quilômetros de altitude podem reentrar na atmosfera após o seu período de trabalho assim causam menos lixo espacial do contrário os geoestacionários que estão numa distância de uns 35 mil quilômetros giram junto com a terra e mesmo desativados não sofrem nem não sofrem de reentrada nem são expulsos para o espaço ficando parado e ocupando uma vaga naquela pequena faixa do espaço acumulando dejetos cada vez mais finalmente agradeço a Ornone pela indicação do Beco da Bike grande abraço e sucesso com o podcast bom a gente que agradece o e-mail e eu dei a indicação do podcast que ele faz que é o Beco da Bike no nosso último episódio então se você ainda não conferiu esse podcast corre lá e confere que é muito legal eu já estou usando para minha viagem de fim de ano próxima mensagem que recebemos também numa postagem foi do Wesley Teófilo de Oliveira que já mandou uma mensagem no episódio anterior e resolveu dar a sua contribuição nesse episódio também ele começa com Olá pessoal sempre acompanho o podcast de vocês e estou escrevendo não só pelo episódio mas porque me vejo muito em vocês tenho 49 anos e sou professor e coordenador do curso de engenharias em Belo Horizonte acho louvável a iniciativa de episódios como esse mas tenho más notícias quando tinha ideia de vocês caso tivesse a tecnologia de hoje também estaria fazendo um podcast aos modos do Aulo Ciência tanto que atualmente produz um podcast como um projeto de iniciação científica chamado Ombros de Gigantes que é o ombrosgigantes.com que a gente já falou na última mensagem nele tento mostrar aos alunos que há diversas formas de aprender e mostrar para os ouvintes que a ciência está presente em nossas vidas e nem percebemos acontece que as necessidades da vida ao nos graduarmos nos transformam você precisa trabalhar pagar boletos assumir novos compromissos e acaba se sujeitando para sobreviver ao modos operantes das empresas comigo foi assim após sair da faculdade trabalhei em grandes multinacionais mas voltei onde realmente gosto e acho que posso contribuir mais para a sociedade que é na docência de qualquer forma continue semeando com o podcast seus ideais e parabéns muito obrigado pela mensagem para o Wesley e de fato acho que a gente sente a gente tem sentido um pouco na pele esse peso aí de boleto para pagar vida consumindo e trabalhos em empresas e tal mas acho que a gente faz um esforço cotidiano e consciente de manter os nossos ideais em algum grau com o podcast aumentando divulgação científica fazendo um trabalho politizado através da educação e tal para a gente conseguir mudar alguma coisa que é necessário no mundo é como a gente mesmo falou no episódio a gente vive nessa sociedade e não dá para se deslocar descolar totalmente dela infelizmente estamos inseridos nela e temos que viver dentro dela mas isso não significa que a gente não possa criticá-la não possa questioná-la e não possa tentar manter essa chama dentro da gente dando sequência aqui para as leituras a gente receber um e-mail que infelizmente não foi identificado então a gente não sabe de quem que foi mas ele diz o seguinte alô alô tudo bom queria primeiramente parabenizá-los pelo podcast é possível observar o progresso que vocês têm obtido ao longo dos episódios não sou de comentar porém tem alguns pontos a serem destacados faço parte da comunidade USP entretanto pensando no público que houve e na meta de vocês de dominarem o mundo acredito que seria melhor vocês saírem da USP efetivamente nesse episódio foram destacados exemplos que envolvem a Universidade de São Paulo com profissionais e alunos que trabalham na Universidade de São Paulo sempre que há organizações não governamentais e profissionais que poderiam participar também é uma dica para diversificar e deixar o que já é bom muito melhor infelizmente a pessoa não se identificou mas a gente vai responder o que ela falou e o que ela falou de fato faz muito sentido nós somos alunos da Universidade de São Paulo e a gente acaba tendo muitos convidados daqui da USP por uma questão além de prática que já estamos aqui então é mais fácil gravar para o pessoal daqui também por uma questão que a gente ainda está desenvolvendo equipamentos a gente ainda está aprendendo como é o melhor jeito de gravar então a gente tem muita vontade de entrevistar pessoas que são de fora da USP de fora de São Paulo principalmente mas a gente ainda tem um pouco de problema na hora da gravação do som a gente já está com convites pessoas de fora de São Paulo para gravar e quem sabe nos próximos episódios aqui a gente não consiga expandir isso a gente acaba falando muito de São Paulo e muito da USP porque a gente está aqui mas a gente tem intuito realmente de dominar o mundo e para isso a gente precisa conversar com pessoas de diversas regiões aí ele continua vocês mesmos brincaram falando que seriam chamados de petralha e etc mas se a questão da reciclagem e da sustentabilidade fosse entendida como desenvolvimento ambiental, social e econômico focando principalmente na justiça social que pode ser feita e não apenas na redução do consumo para uma população que nem sempre tem acesso a estes bens acredito que o episódio poderia ir para algo que nem sempre é explorado além disso empresas são ruins e querem lucrar não importa o motivo mas será que assim como nós vamos perder os recursos elas também não vão? será que não seria o caso de ter uma mudança de abordagem no sentido de que elas também consomem um recurso finito e tentar mudar a perspectiva de uso da matéria-prima? sei que é algo tão utópico quanto destruir o sistema mas é algo que martela na minha cabeça as tuas iniciativas verdes para vender produtos que nem sempre correspondem a uma produção que visa uma menor produção de resíduos vão existir durante um tempo sim mas assim como falado no episódio talvez uma mudança coletiva vai acabar mudando esse padrão de produção e consumo daqui a alguns anos espero eu continuem esse ótimo trabalho e parabéns pelo projeto abraço ah eu concordo com bastante coisa que foi escrita nesse e-mail até só para fazer um parênteses do que o Arnando já comentou que inclusive a gente tem que extrapolar os muros USP a gente tem que tomar mais esse cuidado e que sim a gente tem uma série de questões econômicas para lidar que seria possível tornar o mundo um pouco menos explorador no sentido de acabar com os recursos ou um pouco mais sustentável entre aspas é que essa palavra é muito usada de várias formas então fica meio mas acho que de fato tem possibilidades mas é importante que a gente continue questionando o sistema porque do modo como ele está hoje é difícil de a gente vislumbrar tanto progresso inclusive o Max acabou de citar essa palavra sustentabilidade que é uma palavra que a gente não gosta muito no nosso grupo de whatsapp depois desse último episódio o grupo de colaboradores do projeto surgiu uma discussão sobre a palavra sustentabilidade sobre enfim se há ou não sustentabilidade se a gente pode falar de desenvolvimento sustentável e foi uma conversa muito legal na verdade as conversas de whatsapp que a gente tem tido aqui com os nossos apoiadores tem sido muito legais e muito enriquecedoras e vão ser muito úteis para episódios futuros é com certeza além de dicas gerais do que ouvir quando surge por exemplo o tema de reciclagem sempre tem alguém que dá uma sugestão de leitura um outro podcast que trabalhou o tema de outra forma então é uma de fato é uma discussão bem rica e por falar no whatsapp a gente recebeu mensagens através do nosso número que é o 948870901 e o Anderson Leal bacharel em direito de Campo Lipo Paulista São Paulo mandou a seguinte mensagem olá Science Bros uma pergunta por que carambas o Arnone diz bem vindas na abertura me incomoda um pouco abraços essa mensagem a gente já recebeu algumas vezes não só do Anderson mas de outras pessoas que estranham que no começo dos episódios eu geralmente falo alô alô sejam muito bem vindas mas acho que isso vem do fato de que a gente está tão acostumado a tratar tudo no masculino sempre é sejam bem vindos convidados e é sempre tudo muito no masculino e acho que se a gente tratar as coisas no feminino acaba causando esse estranhamento mesmo o que não deveria ser porque do mesmo jeito que a gente fala as coisas no masculino a gente também poderia falar no feminino sem causar nenhum tipo de estranhamento e quando eu pensei em falar sejam muito bem vindas eu pensei em pessoas e aí pessoas sejam muito bem vindas que aí já engloba todo mundo independente de sexo gênero e orientação sexual enfim é, acho que estou bem contemplado pela resposta que o Arnone deu acho que é bem essa ideia a gente tem o costume de falar no masculino inclusive quando a maioria do grupo é formada por mulheres então em geral a gente fala quando a gente vai falar por isso sei lá de professores da educação infantil a gente sempre fala de professores e não de professoras quando a maioria é formada por professoras é só um uma questão da linguagem aí que a gente acaba ignorando no nosso cotidiano e que acaba sendo um aspecto importante pra fortalecer algumas ideias algumas questões de gênero aí é um detalhe mas acho que é um detalhe importante da gente tomar esse cuidado também excelente bom, recebemos uma outra mensagem do Alain Lima que tem 18 anos em Campinas ele diz assim estou finalizando o meu curso técnico em química inspirado pelo podcast sobre reciclagem gostaria de sugerir um tema que é trânsito como solucionar um tema muito importante de se discutir ainda mais em grandes cidades como São Paulo pois é um grande desafio solucionar esse problema ainda mais em um país que possui uma produção e vendas massivas de carros como o Brasil bom, Alain a gente tem uma boa notícia para você esse tema inclusive já foi gravado não só trânsito como solucionar a gente já tem uma gravação de um tema debatendo um pouco mais sobre grandes cidades e o trânsito está lá dentro e a gente está editando esse tema enfim tentando pegar também outras gravações com mais convidados com inserções e quem sabe ano que vem esse episódio já não sai aqui para a gente é isso aí acho que é um tema interessantíssimo mesmo acho que a gente trabalhou de algumas formas e aguenta aí que daqui a pouco o episódio sai pois é ele acaba a mensagem com obrigado pelo podcast é um dos melhores continuem assim precisando de ajuda com algumas partes químicas ou pesquisas podem me contactar depois ele também sugeriu um tema que é como medir inteligência porque ele está prestando vestibular e ele acha que é muito injusto a gente testar inteligência através de uma prova e a gente aproveita então que o o Altaí já participou desse episódio e a gente indica o episódio número 90 do Naruhodo que é o que é inteligência então se você quer saber um pouco mais sobre isso até a gente quem sabe fazer esse episódio no futuro já pode ouvir nesse 90 do Naruhodo que eles debatem um pouco sobre o que é essa inteligência além de ter outros episódios do Naruhodo que ele pega temas um pouco mais transversais em relação a esse conteúdo e também acho que ajudaria a enriquecer a discussão por fim a gente tem uma mensagem que a gente recebeu no Facebook que diz o seguinte estou na metade do podcast e gostando muito não sei se vocês falam disso mais adiante mas vocês já pensaram em quantas escovas de dente cada um de nós deixa no mundo para a posteridade acho esse programa muito legal e aí a pessoa deixou um link de um programa que faz uma que recolhe esses tubos de pasta de dente já utilizados a gente vai deixar o link no post para quem tiver interesse de conhecer o projeto exato e no Facebook essa postagem do nosso último episódio se a reciclagem vai te salvar tem um monte de conversas legais o Lucas interagiu bastante com a galera então se você quiser ver o link também abre lá no nosso Facebook e a gente queria agradecer também a Beatriz Hugo Legramandia Maria Guimarães o Adalto e a Enia pelos comentários sobre esse episódio que eles mandaram no Facebook no WhatsApp enfim foi um episódio que eu não esperava uma repercussão tão grande e tão positiva então a gente fica muito feliz com tudo isso é eu acho que a gente até esperava uma repercussão mais negativa a gente foi bem incisivo em alguns tratamentos de tema achei que o pessoal ia ficar um pouco mais chocado mas achei legal a gente receber essas devolutivas que mostrou que o alcance está aumentando e que as pessoas acham que faz sentido as coisas que a gente leva para o episódio exatamente então a gente queria agradecer você que nos ouve agora queria agradecer novamente ao Altair agradecer a galera do IBUSP que sempre dá aquela força nossos colaboradores o Lucas pela vitrine o Caramelo Golden pela edição e acho que é isso aí falou gente muito obrigado até o próximo episódio valeu o o aqui o